Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a leishmaniose é uma das seis maiores epidemias de origem parasitária no mundo. Na América Latina, a doença já foi encontrada em pelo menos 12 países, sendo que 90% dos casos são registrados no Brasil. A maior incidência ocorre em estados do Nordeste, principalmente em áreas rurais. Os desmatamentos e processos migratórios, somados ao crescimento desordenado das cidades, têm sido apontados como as principais causas da expansão e alteração do perfil epidemiológico da leishmaniose no Brasil. Para falar sobre a leishmaniose, eu recebo aqui no estúdio o médico veterinário da Diretoria da Vigilância Ambiental do DF, Laurício Monteiro da Cruz. Bem-vindo ao programa, Laurício. Também está conosco o Fiscal Federal Agropecuário da Divisão de Produtos Biológicos do Ministério da Agricultura, Ricardo Pamplona. Olá, Ricardo. É um prazer. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre essa doença. A leishmaniose surgiu no interior de São Paulo há quase 100 anos. É uma doença que não tem cura. É considerada uma zoonose que passa do animal para o homem. A transmissão é feita pela picada de um mosquito, conhecida em muitas regiões como o mosquito palha, que vive em lugares úmidos ou de matérias orgânicas, como o lixo. O mosquito pica um animal que tem um reservatório de parasitas infecciosos. Depois de ter sido contaminado, ele passa a doença adiante, ao ter contato com algum outro animal. Aqui no Brasil, o cão é o principal reservatório de leishmaniose, que é um perigo não só para os bichos, mas também para os homens. A doença não é transmitida de humano para humano e nem pelo contato com os animais, apenas pela picada do mosquito. Para os donos de cães, é bom ficar atento para alguns sinais que os cachorros dão quando estão infectados, como falta de apetite, emagrecimento e feridas pelo corpo. Nestes casos, os donos devem procurar uma clínica o mais rápido possível. O veterinário que fizer o atendimento, ele vai avaliar, fazer uma avaliação clínica completa do paciente, para poder tentar chegar ao diagnóstico. Para ter o resultado oficial da doença, é preciso fazer mais de um exame no cão. O mais indicado é o exame medular do cachorro. Caso o resultado seja positivo, o Ministério da Saúde recomenda que o animal seja sacrificado. É determinado que o cão positivo seja sacrificado, para não servir como fonte de transmissão da doença para outros cães e para os seres humanos. Se o cão for positivo, mesmo que seja recomendado o tratamento por algum profissional, esse tratamento hoje não existe. O tratamento com drogas de uso humano é proibido. Aqui nessa região nobre de Brasília, muitos donos de cachorros tiveram que sacrificar os animais. Célio é caseiro desta casa há dois anos e acompanhou a doença de quatro cachorros como esse. Célio, você que percebeu que os cachorros estavam doentes? É, eu percebi assim, porque eu colocava comida para eles, né? Aí eles não estavam comendo, a comida estava sobrando todinha. Aí eles foram esmagrecendo, esmagrecendo e a veterinária veio aí, tirou o sangue deles. Aí levou para o laboratório lá, fez o exame e acusou que eles estavam com a leishmaniose. Aí começou a cair o corpo, começou a descascar e ficou bem magrinho. No caso de humanos, os sintomas dependem do tipo de leishmaniose. Existem dois. A tegumentar, com poucos registros no país e que provoca feridas pelo corpo. E a visceral, que causa fraqueza, inchaço no braço, além do comprometimento dos rins e do fígado. Nos dois casos, o Ministério da Saúde orienta que a pessoa procure a rede pública e garante que possui unidades para o tratamento adequado da doença. As três drogas que nós temos hoje são fornecidas pelo Ministério da Saúde para o tratamento. O diagnóstico da doença, também a rede de laboratório público está capacitada para fazer esse diagnóstico. E é importante que as pessoas procurem precocemente o serviço de saúde. A maioria dos casos de leishmaniose em humanos é registrada no Nordeste, depois Minas Gerais e o Distrito Federal. A maior incidência ocorre nas regiões rurais, mas nos últimos dez anos cresceu a contaminação em área urbana. Atualmente, existem mais de 3.500 casos registrados no Brasil. Em 2011, 250 pessoas morreram por causa da doença. Laurício, como é que surgiu a leishmaniose? No Distrito Federal, a leishmaniose começou a ter um diagnóstico, primeiramente, em cães, por volta do ano de 2004. Muito embora, a gente já tinha relatórios técnicos apontando o surgimento da leishmaniose a partir de 1998. Até porque, quando você fala da leishmaniose, você coloca um S, na leishmaniose. Então, casos autóctones de leishmaniose ter argumentado no DF, se registra desde o início da década de 1990, no Distrito Federal. E, posteriormente, a visceral, a leishmaniose visceral em humanos, se registrou a partir de 2005, 2004, 2005. E isso veio a ser instalado o Programa de Vigilância Saúde, no nosso caso, a Vigilância Ambiental, que focamos diretamente no controle do reservatório, que é o cão. Esse também deu-se os primeiros diagnósticos a partir de 2004. E a gente tem hoje o desenho da leishmaniose visceral canina com transmissão humana em todas as regiões administrativas do DF, ou seja, região de transmissão, que compreende a região administrativa do Lago Sul, do Lago Norte, do Jardim Botânico, do Vajão, em todas as suas áreas de chácara, sobradinho 1, sobradinho 2, e da Fercal, onde foram os primeiros casos humanos no Distrito Federal e animal também. Agora, Ricardo, quais são os primeiros sintomas num cachorro? Olha, os sintomas, eles variam, obviamente, de acordo com a espécie animal, com a resistência que o animal tem quando ele está em contato com o agente. Geralmente, um animal que está mais, que tem menos, que não é bem cuidado, que tem mais problemas de nutrição, geralmente ele apresenta esse sintoma mais rápido. Isso vai desde o emagrecimento, até é muito comum o aparecimento do crescimento das unhas dos animais. Às vezes aparece algum sintoma também, rocolar, com alguma reação alérgica, rocolar, e emagrecimento, como eu falei, perda do pelo, né, perda do pelo. E, bom, aí esse animal, a tendência é ir definhando e pode chegar à morte. Bom, na hora que o dono do animal percebe, deve correr para um centro de saúde. Mas a gente viu na matéria que, infelizmente, não há cura para essa doença nos animais. É isso mesmo, Laurício? Bom, o que que acontece? No Brasil, isso não é estabelecido, o tratamento, até por uma portaria interministerial, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, que é a 1426, aonde proíbe o tratamento em animais com fármacos, ou seja, com medicamentos humanos. Então, em hipótese nenhuma, no Brasil, o colega leva o animal ao tratamento. Então, a gente não pode dizer que o animal, que o tratamento não tem cura, porque ele, existe uma proibição por essa portaria. Muito embora a Universidade, a Universidade de Minas Gerais, publicou um trabalho voltado à questão do tratamento, mas isso ainda está em fases acadêmicas, ainda não é disponível no Brasil. A gente sabe que a Europa, porventura, tem tratamento estabelecido, embora a leishmania também é diferente, não é a mesma nossa. Agora, Ricardo, por que não se pode tratar o animal com o medicamento que se trataria humano, caso ele tivesse com leishmaniose? Olha, isso é importante esclarecer que, embora os medicamentos, essa orientação não vale somente para o caso da leishmaniose, mas o medicamento, quando ele é desenvolvido para tratar o ser humano, todos os testes para comprovar a eficácia desse medicamento, ele foi realizado na espécie-alvo, ou seja, no homem ou no animal. Obviamente que, no caso do medicamento humano, ele começa em uma fase pelo tratamento dos animais. Mas a comprovação da eficácia e da segurança dele, que isso é importante também, ela é comprovada quando se testa na espécie-alvo. No caso do medicamento, o tratamento para a leishmaniose, além de não ter, no Brasil, nós não temos, um medicamento onde tenha-se comprovado a eficácia desse medicamento no tratamento da leishmaniose, porque não adianta só relatarmos casos em que foi um determinado médico veterinário utilizou uma determinada droga e o animal teve os seus sintomas regredidos. Isso não é suficiente. Para se comprovar a eficácia do medicamento, tem que se montar um experimento, tem que se fazer uma avaliação que seja estatisticamente significativa, para que a gente chegue à conclusão de que realmente ele tem essa eficácia. No caso, então, do Brasil, nós não temos hoje, até o momento, nenhum medicamento que tenha realizado esse experimento e que esse experimento tenha sido comprovado eficácia e, por sua vez, também não tem o registro desse medicamento no Ministério da Agricultura, que é o órgão responsável por registrar e autorizar o uso de qualquer medicamento de uso veterinário. Então, mesmo que a pessoa, por vontade própria, quisesse fazer alguma tentativa para salvar o seu animal, não é recomendado dar o remédio humano para ele? Não, essa é uma situação muito complicada, porque é óbvio que o proprietário de um animal, ao tentar qualquer tipo de tratamento e ver o animal que estava definhando, de repente recupera e começa a esbanjar saúde, obviamente, para o proprietário do animal, isso é... Ele melhorou. Ele melhorou, quer dizer, ele fica satisfeito e ele acha que aquele medicamento é o resultado. Só que nós temos uma situação aí muito mais complicada, nós temos, obviamente, que pensar na saúde do animal, mas temos que pensar na saúde do homem que está em contato com ele. Porque esse medicamento pode ter contribuído para eliminar esses sintomas aparentes, mas o animal pode ainda estar com o parasita na corrente sanguínea como uma fonte de transmissão, uma vez que o vetor, o mosquito, pode picar esse animal e transmitir para um outro animal ou para um ser humano. Então, na realidade, o tratamento tem que comprovar a eliminação do parasita no sangue do animal. Pois não, Lourice. Só para completar o que o doutor Ricardo está dizendo, reafirmando por vários trabalhos científicos, por diversos pesquisadores de confiança, por várias instituições, que um animal submetido nesses termos colocados de pesquisa, em tratamento, a base de pesquisa, esse animal permaneceu sendo um reservatório da leitimânia. Ou seja, elimina toda a sintomatologia, elimina todos os sinais clínicos, mas ele continua albergando a leitimânia. Ou seja, sendo uma fonte permanente de infecção. Isso pode até, em outro momento, pesquisadores chegarem a outras conclusões, sim. Mas os dados atuais hoje, é que esse animal, em algum protocolo de tratamento, em experimento, ele é uma fonte de infecção. E esses são os dados que a vigilância do país inteiro trabalha. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente Por Inteiro, que hoje fala sobre a leishmaniose. Participam do programa o médico veterinário da Diretoria da Vigilância Ambiental do DF, Laurício Monteiro da Cruz, e o Fiscal Federal Agropecuário da Divisão de Produtos Biológicos do Ministério da Agricultura, Ricardo Pamplona. Laurício, antes do intervalo, a gente conversava sobre o uso do remédio humano nos animais, o que é proibido por lei. Bem, se a pessoa que tem um animal não quiser sacrificá-lo, isso é possível ou isso realmente representa um risco para a saúde humana? Ou seja, a única saída é a eutanásia? Bom, aqui no Distrito Federal, a gente tem adotado uma política de educação e saúde pública. O que é isso? E nessas áreas que a gente considera área endêmica, e quando se trata de humanos, e áreas exóticas, quando se trata exatamente de animais, sobretudo no cão, que é a leishmaniose, a gente tem feito disponível à população o diagnóstico de leishmaniose visceral em duas provas, o ELIS e o RIF. Esse estando reagente, a gente conclui que é positivo. Concluindo que é positivo, nós temos conhecimento por todas as bases científicas, acadêmicas do país inteiro, de que esse animal tem uma fonte, ele continua sendo uma fonte de infecção. Então, nesse caso, a gente faz o recolhimento do animal para, então, proceder à eutanásia. No primeiro momento. Se existir uma resistência do proprietário, nós continuamos conscientizando esse proprietário, ao ponto de, no Distrito Federal, nós não temos animais com proprietários que não cederam. Então, chegamos aí, muitas das vezes, oito, dez, trinta dias, dialogando, conscientizando, visitando, e eles acabam convencendo de que realmente ali é um risco eminente à saúde, individual ou coletiva, e não temos dificuldade no Distrito Federal. Se existir alguma resistência, porque leishmaniose do Distrito Federal é muito incipiente, é muito nova. Se existir alguma resistência do proprietário, nós estamos conscientes, profissionais, médicos veterinários, de vigilância à saúde, e nós, então, temos a instrução do Ministério Público, nós fazemos o relatório técnico, apontando todo o risco eminente à saúde da população, e encaminhamos isso à delegacia regional. Mas isso ainda não foi preciso no Distrito Federal. Se preciso for, farei com muita propriedade do controle da leishmaniose visceral, tanto canina quanto humana. Por que não existe, Laurício, por exemplo, um meio de evitar que esse mosquito se propague? Nós temos para dengue o carro fumacê, tão famoso. Por que não dá para matar o mosquito também que pode transmitir a leishmaniose? Bom, o controle químico, tanto para o Aedes quanto para a lutzomia longe de palco, que é o vetor da leishmaniose visceral, o mosquito palha, popularmente conhecido, ele tem uma diferença muito grande. Então, a lutzomia, ela se reproduz em matéria orgânica. Então, a gente parte sempre do princípio, nós estamos com várias atividades em campo, que a educação e saúde é a maior das ferramentas. No controle químico, você imagina só o Instituto Federal, imagina os condomínios que não foram criados nem em área rural, eles são em área silvestre, em encerrado, propriamente dito. Então, se você trabalhar com a hipótese da aborrifação, que é assim o nome dado para o controle de leishmaniose, você teria, então, que borrifar toda a vegetação. Então, isso é impossível. Como que é feita a borrifação? A partir de um critério. Então, você tem ali uma hipótese de um caso humano, a gente entra com a educação e saúde, explicando as pessoas, nós coletamos sangue de animais para diagnosticar e depois retirar aquele reservatório infectado. E a borrifação, a orientação do programa de controle de leishmaniose visceral num país é a partir de um caso humano apenas da casa daquela pessoa num raio de 300 metros. E o poder residual desse químico, ele é muito longo. Ele varia de três a seis meses. Então, isso também tem um impacto em saúde pública que é pouco até discutido. Ricardo, existe alguma vacina para prevenir a leishmaniose? Sim, o Ministério da Agricultura registrou até o momento duas vacinas. Essas vacinas, elas foram registradas até o início de 2007, uma em 2003, outra em 2007. E, naquela época, nós tínhamos um procedimento ou uma regra para registrar esses produtos. com essa importância que foi tomada a leishmaniose no Brasil, o Ministério da Agricultura então promoveu, junto com o Ministério da Saúde, várias discussões, várias reuniões para buscar um regulamento mais específico para controlar ou para avaliar a qualidade dessas vacinas. Então, em 2007, foi publicada uma instituição normativa, que é a instituição normativa no 31, uma instituição normativa conjunta, onde detalhamos outros procedimentos para que se comprove a eficácia dessa vacina. Então, já tínhamos essas duas vacinas registradas, essas vacinas, então, os laboratórios fabricantes foram obrigados a desenvolver novos estudos, novos testes, novas avaliações para comprovar realmente a eficácia dessa vacina e a interferência positiva ou negativa, avaliar essa interferência positiva ou negativa num programa de erradicação, de controle da leishmaniose humana também. Lógico, nós só avaliamos a eficácia dessa vacina no animal. O objetivo desses estudos, na realidade, você avalia a eficácia da vacina no animal e, consequentemente, a redução dos casos dos animais vai contribuir para a redução dos casos humanos. Nós não temos ainda esse estudo para verificar a influência dessa redução, até porque a população ainda não tem acesso facilmente a essa vacina, ela tem um custo relativamente elevado, não tem ainda um programa oficial de vacinação porque ainda precisa-se avaliar outros aspectos dessa vacina. Você diz como a Raiva, por exemplo, que nós temos sempre campanhas e tudo, não é? Isso não poderia ser feito no futuro com a leishmaniose também? É, obviamente, ela tem que, esse produto, ele tem que comprovar, além dessa eficácia, né, da prevenção da doença e da infecção no animal, porque tem uma diferença sutil aí, mas existe, né, hoje realmente a vacina pode contribuir para eliminar a doença, quer dizer, para prevenir a doença no animal, mas nós ainda estamos avaliando para ver qual a real influência dessa vacina na redução da infecção, ou seja, que influência ela vai ter para que o animal, ao ter contato com o parasita, esse parasita não venha se multiplicar na corrente sanguínea, porque ele poderia nesse caso não manifestar os sintomas, quer dizer, o animal não estaria considerado doente, mas ele poderia ainda ser um potencial transmissor, tudo isso ainda está em fase de estudo, porque os estudos que os fabricantes fizeram ainda não foram conclusivos, recentemente esse produto até passou também por uma avaliação do Ministério da Saúde nesse sentido, para verificar como é que é essa questão da redução da infecção, e esses estudos não foram concluídos, novos dados estão sendo solicitados, para o fabricante do produto, ou novos dados e novos estudos, estudos complementares também vão ser exigidos para que a gente tenha essa conclusão. Bom, então para efeito de utilização no animal, o Ministério da Agricultura avaliou essa vacina naquela época e entendeu que ela contribuía para proteger o animal. Agora nós temos que ter realmente as conclusões dos estudos para ver que influência ela vai ter na redução da transmissão da doença para o homem. Agora, Laurício, essa questão de ter que sacrificar o animal é bem complicada. Quando o dono aceita que haja o sacrifício, como é que ele é feito? Vocês recolhem o animal, essa morte é indolor, como é que funciona esse processo? No Brasil, uma portaria do Conselho Regional de Medicina Veterinária já delimita que a eutanásia ela tem que ser feita colocando o animal em narcose e analgesia, ou seja, tendo um anestésico suficiente para que esse animal venha perder a consciência e venha eliminar a dor, ou seja, ser indolor. E em Brasília, a gente então permite ao proprietário que assista a eutanásia se ele assim achar conveniente. Mas eu reafirmo que no Instituto Federal nós ainda não tivemos nenhuma grande resistência ao ponto de que o proprietário, isso em casos notificado a vigilância, em casos de notificação não teve nenhuma resistência maior ao ponto de não entregar. Porque nós não teríamos um outro caminho hoje a não ser levar o rito judicial da justiça. e o proprietário teria toda a condução, direito amplo da defesa dele também. O que a gente não quer no Instituto Federal é causar aquele grande impacto que a gente viu, o doutor Ricardo sabe bem disso, em vários outros estados em décadas anteriores. Onde houve surto? Onde há por casos de leishmaniosos. Onde se tinha uma vigilância muito incisiva que muitas das vezes se utilizava à força para então resgatar não só aquele reservatório, mas bairros inteiros, bairros inteiros. Então, a metodologia hoje aplicada no DF, ela é uma metodologia criteriosa que obedecemos ao Programa Nacional de Controle de Leishmaniose Visceral. E com muito respeito à posse do proprietário, entendendo que aquilo tem um sentimento muito grande. então a gente desenvolve várias ações voltadas à prevenção. Então, a gente quando promove essas ações voltadas à prevenção, sobretudo nessas áreas exóticas e endêmicas, a gente foca no ambiente que seria o manejo ambiental, que seria a eliminação de toda aquela matéria orgânica, a telagem das janelas, isso voltado ao ambiente. Em relação ao reservatório, propriamente dito, que é o cão de importância na área urbana, e é bom se afirmar que a Leishmaniose do Distrito Federal, ela tem uma característica urbana, não naquele pensamento de onde ela veio que era uma doença tipicamente rural, a gente tem solicitado aos proprietários que utilize coleira repelente com supermedina 4%, que então faça exame anualmente na nossa Secretaria de Estado de Saúde, que o exame é gratuito, e que isso fique em monitoramento. Essa ainda é o maior dos instrumentos na prevenção da Leishmaniose voltada ao animal. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos na Secretaria de Estado de Saúde. Obrigada. Agradeço também a Ministra da Agricultura estar à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato conosco. Anote o nosso endereço meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.